E aí, galera, eu sou o Cachorro e sejam bem-vindos ao terceiro vídeo, ao terceiro episódio da nossa série de Aventura Pokémon. Aquela série onde eu jogo Pixelmon no Survival e vocês vão me dando dica e eu vou seguindo as dicas de vocês e vocês daqui a pouco vão começar a me dar desafios. Só quando estiver mais melhorzinho não existe, mano, eu preciso dessas coisas. Quando estiver mais equipado, quando estiver mais avançado na série, aí eu vou começar a fazer os desafios de vocês, né? Por enquanto, eu estou seguindo só as dicas. E seguinte, galera, no último episódio a gente tentou dar uma upadinha no nosso torta, no nosso tortinha, só que eu não sei o que aconteceu que ele perdeu o ataque que dava dano lá na Smart Carp, então a gente já não tem mais o ataque. Só que eu coloquei ele numa mesa de reviver, acho que é assim que se fala, não sei. E eu espero que agora ele volte a ter os ataques, né? Eu dei uma upadinha aqui em off nessa plantação, em 10 minutos eu fiquei, tipo, escutando música no YouTube aqui dentro da casinha. Aí crescia e eu ia plantando de novo. E o que eu quero fazer? Eu quero pegar urgentemente muitas dessas amarela e preta, né? Muitas apricornes amarela e preta pra fazer logo Master Ball. Master Ball. Por quê? Porque a gente tem aqui 9 blocos de ferro, a gente também tem um pouquinho de ferro que a gente minerou. Deixa eu colocar mais um carvão aqui. O que já é o suficiente pra fazer as bases da Master Ball. E a gente tem silicone, que eu não sei pra que serve. Então, eu não sei pra que eu vou usar silicone, né? Mas a gente deixa aqui guardado. A gente tinha aqui os Ballsheets. Onde eu deixei os Ballsheets? Os Ballsheets tá aqui. Deixa eu esquentar mais esses daqui. E a gente tem os Ballsheets. O que a gente vai fazer aqui primeiramente, galera? Eu tinha os blocos de diamante, que os blocos de diamantes estão aqui. Eu vou fazer aquele negocinho de ficar batendo pokebola. Isso daqui, que é um martelo. É hammer, sei lá. Acho que é martelo. E a gente precisa também fazer aquele... Eu não sei como faz, mano. Eu preciso aprender como que faz aquela bigorna do mod do Pixelmon. Eu preciso lembrar aqui como é que faz. Eu vou tentar lembrar aqui. E aí, assim que eu lembrar, eu já faço, né? Eu não tô lembrado agora, mano. Aqui... Deixa eu... Tirando aqui os blocos. Ah, tira uma aqui. Beleza. Aí, lembrei. Lembrei. Foi só mexer aqui que eu lembrei. Só que eu não fiz nenhuma. Calma aí. Vamos organizar aqui, que a gente tá bem... Mas bem burrinho. Mas, enfim. Pelo menos agora a gente já tem aqui o nosso martelo. E a gente já tem também a nossa bigorna. A gente só precisa agora pegar um pouquinho dessas apricorna. Eu vou pegar essas pretas. Vou pegar essas amarelas. Eu vou replantar... Replantá-las. Replantar elas. Replantá-las. E aí, depois eu esquento. E depois eu já começo a fazer as primeiras Master Balls. Para no próximo episódio. Ou no final desse episódio. A gente começar a abrir as nossas Lucky Pixelmon do azar. Mesmo saindo do azar, eu quero ter pelo menos um pouquinho de Master Ball. Master Ball não. Quem dera fosse Master Ball. Eu queria ter um pouquinho de Ultra Ball. Para caso venha algum Pokémon que a gente possa querer pegar. Ou algo do tipo. A gente tenha a Ultra Ball para tentar pegar. Agora a gente vai voltar lá naquele lugarzinho. Que tinha um monte de Mad Carp. E vamos tentar, galera. Vamos tentar upar o nosso Pokémon. Vamos tentar matar mais Mad Carp. E upar o nosso Pokémon. Bom, só que antes eu vou fazer uma tática um pouco diferente. Deixa eu voltar aqui para a minha casa. Porque eu esqueci de fazer uma coisa. Eu esqueci de fazer essa minha tática. Cadê? Cadê a Crafting Table? Aqui, ó. O que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer, primeiramente, um Balde. Sim, eu vou fazer um Balde. Vocês vão entender o que eu vou fazer com esse Balde. É uma coisa genial. Deixa eu pegar essa amarela. Coloca aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma aqui para plantar. Não, não tem não. Só que eu estou com fome. Então deixa eu comer um pouquinho de batata. E eu acho que eu vou pegar a Azul também. Porque dá para fazer a Great Ball. Que dá para pegar a Pokémon também com a Great Ball, mano. Tipo assim, ela é um pouquinho melhor que a Pokébola. Mas só um pouquinho melhor que a Pokébola. Mas eu vou pegar, né? Porque é melhor que nada. É melhor que Pokébola nenhuma. Deixa eu só quebrar esses mados aqui. E aí a gente coloca a nossa Pokébola. A Pricórnia Azul. Eu sempre esqueço o nome desse negócio aqui. A Pricórnia, velho. Eu sempre, mano. Mas eu sempre esqueço. Mas enfim. Bora agora voltar ao foco do que a gente precisa fazer, né? Que a gente precisa ir lá em direção das Mad Carps. Para tentar evoluir o nosso Pokémon. Eu gostaria de evoluir o Tortinha, se possível, nesse episódio. Só que antes eu quero pegar aqui uma lava. Aí, beleza. Pegamos a lava. Por quê? Eu vou meio que dar uma burlada aqui no Pixelmon. O que eu vou fazer? Eu vou colocar fogo no Pokémon. Vou deixar ele com pouca vida. E aí eu vou batalhar com ele. O que vai acontecer? Ele vai estar com pouca vida. E o meu Tortinha vai ter mais facilidade em matá-lo. E aí a gente vai conseguir upar de nível bastante. Eu não sei se isso funciona em batalha. Eu sei que isso funciona muito na hora de capturar um Pokémon. Eu coloco fogo nele. Ele fica com pouca vida. Eu vou lá e taco uma Pokébola. Aí a chance de capturar ele fica maior. Eu não sei se para a batalha dá na mesma, né? Eu espero que dê. Porque se dá na mesma, a gente vai ter bastante sorte. E eu preciso lembrar qual era o caminho daquele lago. Eu sei que eu segui reto no pântano. E depois eu fui virando para a esquerda. Então eu devo estar no caminho certo. Porque aqui é o pântano. Aí eu tenho que atravessar esse pântano. E ir virando aqui para a esquerdinha. E aí eu acho que já, 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 já eu chego lá. Beleza, galera. Eu achei aqui o lago. Pelo menos eu acho que é esse lago, né? Eu espero que seja. Vamos ver se tem os Maticarp. É esse lago mesmo? Não, eu não sei se era. É, ó. Era um lago nesse bioma. Só que eu não sei se era exatamente esse lago. Porque o lago, no caso que eu tinha achado uns Maticarp lá. Ele tinha dois blocos de profundidade. Esse aqui tem só um. Então, talvez não seja ele. Deixa eu pegar essa apricorna amarela. Que ela vai ser útil. Tem aqui um caidinho de água. Só que aqui não nasce Maticarp. E eu vou dar mais uma andada aqui na região. Para ver se eu acho o tão sonhado. Não tão sonhado, né? Mas o lago que eu estava procurando, né? Eu acho que... Será que esse daqui? É... Eu acho que... Ó, não. Não é esse. Por causa que esse não fazia fronteira. Mano, aqui tem um PGA level 6. Será que a gente consegue matar ele, velho? Eu vou pra cima, velho. Eu vou jogar Scratch nele aqui. Espero que ele não... Nossa, pior que ele dá dano em mim, mano. Pior que ele dá bastante dano em mim até. Só que eu preciso matar ele antes. Não, acho que eu vou matar ele antes, mano. Eu vou matar ele antes. Só mais um dano. Calma aí. Vai. Vou usar esse ataque aqui para ver se dá dano nele. Não deu dano. Tem que matar agora. Beleza. Matamos. O nosso Pokémon está no level 9. Eu não sei pra quando a gente vai upar, né? Pra quando a gente vai evoluir o nosso Pokémon. Talvez pra level 10. Eu não tenho certeza. Mas se for pra level 10, eu acho que se a gente matar mais um Pokémon, só a gente consegue matar. Esse Spearow aqui, ele é level 15. Então ele provavelmente ia matar o meu Pokémon de primeira, até porque eu tô com pouca vida. O que eu... O que eu vou fazer? Eu vou atrás das Madikarp. Que deve ter nesse rio, mano. Com certeza. Esses rios cruzados, assim, sempre tem Madikarp. E eu preciso urgentemente da Madikarp pra upar meu Pokémon. Eu acho que eu... Mano, eu não sei. Eu não sei. Mas eu tenho quase certeza. Eu tô sentindo que mais um level o meu Pokémon, ele vai evoluir pra Galinha Pintadinha. E vocês vão ver quem é a Galinha Pintadinha. Só tá faltando realmente achar aqui alguma Madikarp. Porque tá complicado de achar. Galera, pelo incrível que pareça, nesse rio eu não achei nenhuma Madikarp. Pelo menos não daqui pra cá. E que Pokémon é esse aqui? Ele é um Junpluff level 40. Eu não vou brincar com esse Pokémon nem que é vacatussa. Ele vai matar o meu em um hit. Eu gostaria mesmo de encher a vida do meu Pokémon pra que ele fique, pelo menos, com a vida cheia. Caso eu queira batalhar de novo. E eu vou olhar aqui agora o resto do rio. Porque elas aqui... Mano, sinceramente não pode ser que não tenha nenhuma Madikarp nesse rio, velho. Sério, é algo bem estranho mesmo. Qual a cor? Amarela. Opa, amarela eu gosto. Amarela é a cor que... É a cor que eu gostaria. É a cor que eu mais quero, mano. Deixa eu ver. Aqui com certeza não vai ter Madikarp. Se tem Madikarp, tem que ter aqui, né? E não, não tem Madikarp, mano. Isso tá me deixando já até meio nervosinho, podemos assim dizer, né? Aqui será que tem? Aqui talvez tenha uma Madikarp. Deixa eu dar uma mergulhão. Beleza. Olhando pro lado aqui... Não, não tem nenhuma Madikarp. Madikarp. Legal, mano, legal. Legal que quando eu arrumo, né? Quando eu conserto meu Pokémon, os Madikarp tudo some, velho. Deixa eu pegar essa Pricorne pelo menos amarela. Porque a gente continua pelo menos no lucro, né? Pelo menos a nossa viagem não foi à toa. Deixa eu ver aqui. É a última chance que eu dou, velho. Aqui tem que ter Madikarp. Mergulha. Não, aqui não tem Madikarp. Tá. Tá ficando de noite, então eu vou voltar pra minha casa. É aquilo que eu sempre falo, né? A galera fala que eu não tenho que ter medo da noite. Porque não tem mob aqui no Pixelmon. Só que eu não gosto da noite. Eu sei lá. Eu gosto do dia. Eu gosto do sol. Pelo menos aqui no Minecraft, eu gosto mais do calorzão mesmo. A noite pra mim não é muito agradável, não. Então vamos voltar lá pra nossa casinha. Porque já que não tem Madikarp, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouquinho de Ultra Ball. Aquela Poké Bola preta e amarela. E eu vou começar a abrir as Lucky Pixelmon do azar. Que eu consegui fazer com aquelas batatas da azar, do veneno, né? Aquelas batatas ruins. Eu não sei quanto cada batata dá de azar. Eu sei que eu tenho 20. Se cada uma der 5% de azar, aí dá pra fazer mais ou menos umas 3 Lucky Pixelmon 50% de azar. O que eu acho que já é útil, né? Eu não sei. Então deixa eu voltar lá pra minha casa. Aí lá a gente vê direitinho e resolve a parada toda. Beleza, voltamos aqui. Eu só vou dar uma regeneradinha aqui no meu Pokémon. Será que esse cara morre com lava? Não, sai daqui. Calma aí. Eu quero... O quê? Let me... Não sei. Será que ele morre com lava? Deixa eu ver. É, ele é imune a lava. Não tem problema não. Isso aqui é Glowstone. Não vai ser útil, pelo menos não agora. E deixa eu achar qual é a minha vila, né? Aqui é a plantação de batata ou cenoura? Aqui é cenoura. Aqui é cenoura. Eu queria achar a plantação de batata pra ver se eu consigo mais batata envenenada, né? Mais batata ruim, podre. Batata ruimzona, assim. Pra ver se a gente consegue fazer mais Lucky Pixelmon do azar. E se eu não me engano, aqui é a vila ruim e aqui é a vila da minha casa. Aqui é a minha casa? Tem um ferreiro aqui. E eu já vi esse ferreiro? Eu não sei se eu vi todos os ferreiros, não. Porque tem ferreiro pra caramba aqui perto, mano. Então, assim, pau, nem vi esse ferreiro. Não, mas esse daqui eu já vi sim. E a minha casa é essa daqui, galera. Então, vamos fazer o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, dormir pra ficar de dia. Por causa que eu odeio trabalhar à noite. Principalmente com shaders que deixam tudo escuro. Então, beleza. Tá de dia agora, né? Na verdade, tá amanhecendo. Vamos pegar tudo que a gente tem por direito aqui. Que, na verdade, é quase nada. A gente só tem... Quatro dessas. Mais duas dessas. Tem mais um pouquinho de amarelo aqui. Tem uma preta que acabou de nascer. Mano, na verdade, tem muito pouco. O que eu vou fazer? Eu vou plantar elas. Aí eu vou ficar... Acho que se eu ficar uns 10 minutinhos e ficar ali, elas crescem de volta. E elas crescendo, eu já pego e já começo a fazer as primeiras Ultra Balls. Que eu tenho ferro, só falta mesmo elas crescerem e eu assar elas e tudo mais. Tá. Eu deixei um tempo aqui já, os negócios crescendo e tudo mais. E eu acho que rendeu um pouquinho, né? A gente conseguiu, deixa eu ver, uma, duas, mil, setecentos e trinta. A gente conseguiu 10. Tá. Se for 12 é melhor, porque aí fica... É, 12. Perfeito. E agora a gente precisa pegar um pouquinho da amarela, que tá aqui também. Se a gente conseguir 12, tá bom, mas não tá bom bom. Tá mais ou menos bom. Deixa eu ver aqui quantas a gente tem. 10, 11, 12, 13... Tá bom já, é. Tá bacana. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar agora esse um pouquinho de apricórnio aqui pra esquentar. A gente coloca aqui 12 apricórnios. Deixa eu colocar mais um pouquinho de carvão. A gente coloca também essas apricórnios amarelas. E a gente vai ter que depois fazer... Agora enquanto esquenta tem que fazer, se eu não me engano, esse negócio de ferro aqui. Vou fazer 15, que não vou utilizar mais que isso. E se eu não me engano tem que bater. É, essa aqui é a parte mais chata. Tem que bater. Como é que faz pra bater? É assim. Calma aí, coloca. Aí tem que ficar batendo, tá? Essa é com certeza a parte mais chata de fazer pokebola. Você tem que ficar batendo aqui essas paradas tudo. Então eu vou bater tudo aqui e deixando ali as apricórnio esquentando. E depois eu vou ter que bater a apricórnio também. E só depois montar a pokebola. Ah, só pra lembrar. Agora ainda bem que eu lembrei, mano. Eu tenho que pegar pedra e tenho que esquentar pedra. Porque com a pedra eu tenho que fazer botão também. Eu preciso de botão pra fazer a pokebola. É, acima de tudo eu ainda preciso fazer botão. Mas não tem problema não, vai. A gente vai fazer isso daqui. Eu sei que tem como fazer aqui no Pixelmon uma máquina de fazer pokebola. E então futuramente quando eu tiver com melhores itens, quando eu tiver mais equipado. Nós vamos fazer uma máquina dessa de fazer pokebola. Uma não. Vamos fazer várias. A gente vai ter tipo um super fazedor de pokebola. Fazedor não existe, tá galera? Falei brincando. Muitas vezes eu falo palavras erradas, né? Eu faço conjugações erradas. Só que é brincando, galera. Eu faço tudo brincando, sabe? Não, às vezes eu erro mesmo. Às vezes acontece. Eu falo muito, eu falo muito rápido. Então é normal que às vezes eu erro uma coisa ali e outra coisa ali. Mas a maioria das vezes eu tô brincando com vocês. Deixa eu ver. Aqui eu fiz 15. Eu acho que não vai dar nem isso de pokebola. Porque a gente tem que pegar, ó. Aí eu acho que é isso. Não, como é que faz, mano? Eu esqueci, velho. Eu não sei como é que faz esse negócio aqui, velho. Mano, agora eu me compliquei legal. Agora eu me compliquei muito legal. Como é que faz aqui essa parada? Ah, eu acho que eu lembrei, mano. Acho que eu tenho que fazer isso daqui. Isso. Nossa. Nossa, a gente vai gastar muita apricorne, velho. Muita apricorne mesmo. Quer ver? A gente precisa de mais preta e menos amarela. A gente investiu praticamente tudo na amarela e deixou a preta de lado, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma preta aqui. Que a gente vai precisar. Tem só mais uma só. Mas isso daqui não é muito bom, não. Nós vamos colocar ela pra esquentar aqui. E aí qualquer coisa é nóis, mano. Deixa eu ver, ó. O que a gente vai fazer é basicamente isso daqui. Vai dar seis. Seis negócios. Isso, seis. Com mais uma dessa daqui. Eu tenho mais outra? Não. Na verdade vai dar só... Nossa, mano. A gente se deu muito mal. A gente se deu muito mal mesmo. Deixa eu ver se tem outra preta aqui que nasceu. Eu espero que nasça uma preta, velho. Por favor, nasça uma pretinha aí. Só uma. Eu só preciso de uma preta, cara. Mais nada, assim. Só uma preta. Vou fazer Great Ball também, mano. Quer saber? Eu vou pegar aqui essas Pokébolas azul e vou fazer várias Great Ball, mano. Eu tô nem aí. Já que os caras não querem deixar, eu vou pegar Great Ball e eu vou aprender a fazer Great Ball. Eu sei fazer Great Ball. É claro que eu não sei fazer Great Ball. Eu queria saber fazer, mas eu não sei fazer, não. Mas eu imagino que seja com a branca e com a azul. Se eu acertar, vai ser no puro chute e a gente vai ter bastante sorte. Agora eu fiquei preso aqui. Deixa eu sair daqui urgentemente. Tem que fazer a Parkour do Venextreme. Beleza. Agora a gente entra. Com licença. Boa. Vamos colocar essa azul e essa branca aqui também. A gente coloca... Não, meu Deus do céu. Coloca aqui e coloca aqui. Beleza. E com a preta, eu vou olhar só mais uma vez aqui pra ver se nasceu mais alguma e não nasceu com a preta. Tá, não tem problema não. Então, vamos arredondar essa daqui agora. Aí a gente já vai ter feito pelo menos seis Ultra Balls. Que eu acho que já dá pra abrir as Lucky Blocks do azar. Porque é o que eu disse. A Lucky Block é do azar. O ideal é que venha Pokébola. Se não vir Pokébola, não tem problema não. A gente... Se vier algum Pokémon, provavelmente vai ser um Pokémon... Não vai ser um Pokémon muito bom, né? Vai ser um Pokémon mais facinho de capturar. Deixa eu só fazer um teste aqui rapidão. Bom, vou pegar aqui um pouco dessas azuis aqui e vou ver como é que faz a Great Ball. Esse aqui é de Reeve Ball. Reeve Ball é pra fazer a Pokébola... Se eu não me engano, é pra fazer a Pokébola que captura o Pokémon pesado. Aqui... Como é que faz a Great Ball, mano? Eu gostaria de saber como é que faz a Great Ball. Será que é duas azuis e a branca no meio? Ou será que é tudo azul? Bom, como é que faz a Great Ball? Ah, não. Esse aqui é Great Ball? Não, esse aqui é Quick Ball. Não, mas eu queria aprender a fazer a Reeve Ball. Não vai ficar pra hoje, não, a Reeve Ball, mano. Deixa pro próximo episódio. Vamos fazer o seguinte. A gente bateu... A gente bateu... Ah, nossa. Bateu, bateu, beleza. A gente bateu aqui esse negócio. Agora a gente tem que pegar isso daqui. A gente tem que fazer tudo isso aqui de botão. E pra fazer a Pokébola é só colocar isso, isso e isso. E pronto, a gente já tem seis Ultra Ball. Que não é muita coisa, né? Não é tudo aquilo que a gente queria. Mas já tá bom, já. Já tá bom, já ajuda bastante. E eu... Mano, como é... Eu só queria aprender assim, sério. Eu vou tentar mais uma vez aqui a receita pra fazer a Great Ball. Será que é assim que você faz Great Ball? A gente tem que colocar uma aqui e aqui. Tá, eu não sei fazer Great Ball. Eu desisto de fazer Great Ball. Vamos fazer só o seguinte agora, pessoal. Eu vou dormir pra ficar de dia. Eu vou pegar as minhas batatinhas. Eu vou pegar as minhas Lucky Pixel Mons. Lucky Pixel Mons. E vou fazer o... Calma, esse Ball aqui. Isso. E vou fazer aquilo que eu tinha prometido, né? Eu vou abrir as duas áreas. A gente tem aqui 20 Lucky Pixel Mons e 32 Potatoes da sorte. Eu falei que eu tinha 20, então eu tenho 32. Deixa eu ver. Cada uma dá menos 10. Ou seja, é bom porque vai dar pra fazer aqui, ó. 20, 60... A gente precisa fazer 60 do azar. Eu acho que menos 60 tá bom já. Vou fazer uma de menos 50. Não, menos 60. Vai, menos 60 pra garantir. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vou fazer uma de menos 100. Será que eu faço uma de menos 100? Não, vou fazer uma de menos 70. Essa daqui eu faço de menos... Menos, 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 menos 60. E essa daqui eu vou fazer tudo menos 70, velho. Mano, pelo menos uma dessas tem que vir em Pokébola, velho. Pelo menos uma dessas tem que vir em Pokébola. Deixa eu guardar aqui. É, não tem muito mais o que pegar, não. Vou pegar essa... Depois eu faço isso daqui. Vai, galera. Enfim. Pokébola nas mãos. Bora abrir a Lucky Pixelmon e torcer pra vir em Pokébola. Sério, se vir em Pokébola... Mas vai ser muito, mano. Mas vai ser muito legal e muita sorte também. Vamos lá. Primeira... Aqui veio um Pokémon... Que Pokémon é esse, velho? Ele tem... Mano, Pokémon muito estranho. Lich... Kitty? Lichwick? Nunca ouvi falar. Mais uma vez aqui. Um Lampede. Lampede eu não sei se é um Pokémon bom, mano. Será que a gente consegue capturar ele? Eu vou tentar fazer a minha tática do fogo, mano. Só que ele fica flutuando. Então não tem como colocar fogo nele, não, mano. Vai pra lá. Depois eu vejo se eu pego esse Lampede. Vai. Vamos abrir uma de menos 70. O que é isso aqui? Eater. Eater. Eu não sei pra que funciona. Quem sabe? Digam nos comentários. E aí vocês já estarão me ajudando. O que é isso aqui? X ataque. Também não sei pra que funciona. E minha última do azar? Uma flor. Uma flor. Boa, cachorro. A gente teve azar no azar. Por causa que eu fiz a Lucky Block do azar. E aí eu fui abrir e eu não tive sorte. Então foi um azar no azar. Mas... Ah, mano. Fazer o que, né? A gente não deu muita sorte. A gente tem só essa Ultra Ball. E será que eu tento capturar aquele Lampede? Porque aquele Lampede, eu não sei. Talvez ele seja um Pokémon bacana. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê o Lampede? Lampede. Eu sei que ele tava aqui. Ele deve ter vindo pra cá. E eu perdi um Pokémon que veio na Lucky Pixelmon. Isso é muito bom. Tipo, esse daqui veio e esse daqui tá aqui. Agora o Lampede literalmente sumiu. Ah, mano. Complicado. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Só pra encerrar o vídeo. Eu vou pegar uma Lucky Block Pixelmon. Eu vou pegar exatamente uma Lucky Block Pixelmon. Uma não. Vai. Vou pegar três Lucky Block Pixelmon. Normal. E vou abrir pra ver se eu tenho um pouquinho mais de sorte. Eu vou ficar só com... É... Doze. Só que depois eu faço mais. Vai ter um episódio que eu vou ficar focado só em fazer muita Lucky Block. E a gente tem bastante da vermelha também. Então, vamos ver se a gente tem um pouco mais de sorte aqui. Vai. Um Gliscor. Que Pokémon é o Gliscor. Tá. Eu vou deixar ele aqui. Depois, possivelmente, eu posso tentar ver se eu capturo ele. Mano, esse daqui... Eu acho que ele é muito bom porque... Ele é... Que level? Level 16. Na verdade, ele é bem ruim. Ele é bem ruim mesmo. Mas ele dá pra voar, se eu não me engano. Vou tentar... Ah, mano. Eu não vou capturar esse Pokémon, não, velho. Eu vou tentar... Eu vou... Eu vou abrir esse daqui e a gente decide o que a gente faz. Veio um arco. Ô, mano. Veio um arco, velho. Sabe de brincadeira com a minha cara. Ai, meu Deus. Complicado. Vamos colocar fogo nele? Nossa, o cara pegou fogo aí, mano. O cara tá pegando fogo. Sai daí, velho. Eu preciso te capturar. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Não morre de fogo, não. Ele não vai morrer pro fogo, né, mano? Eu queria ver como tá a vida dele. Cadê? Ele não vai parar de pegar fogo? É, eu acho que ele não vai parar de pegar fogo. Vamos tentar capturar ele aqui pra ver se ele vem. Eu não sei se é um Pokémon muito bom. Eu espero que seja um Pokémon bacana, tá? Ele não veio. Ele perdeu vida, pelo menos? Hum... Ele perdeu um pouquinho de vida. Vamos colocar fogo nele. A gente tira. Já ele parou de pegar fogo. Esse daqui... Quer batalhar comigo? Vamos tentar batalhar comigo. Ele vai matar de primeira. Esse daqui... Essa girafona aqui vai matar de primeira. Esse daqui eu queria capturar. Só que ele... Esse daqui voa, mano. Esse negócio de voar é muito bom. Eu acho que eu vou tentar capturar ele só pra voar, mano. Mas antes eu quero capturar esse daqui. Vai, vamos tentar capturar só mais uma vez esse. E depois a gente tenta pegar esse. Por causa que ele é uma girafa voadora. Tá, esse daqui não quer vir. Então vamos pegar esse daqui mesmo. A gente tira. Agora vem. Tem que tacar na sombra. Vai. Vai. Ele não quer vir pra mim, mano? Vem pra mim. Eu preciso de um Pokémon voador. Eu só quero você só por... Só por... Locomoção, mano. Só isso. Aí, capturei. Boa, capturei. Boa demais, velho. Vamos pegar ele aqui agora. O nome dele é Tropius. Será que dá pra voar nele? Ai, meu Deus. Dá pra voar nele. Bom, pelo menos a gente não saiu no deslucro total. A gente tem agora um Pokémon que voa. O que vai ser muito, mas vai ser muito, muito bom pra gente conseguir explorar o mapa. Não é um Pokémon bom, não. Ele não parece ser um Pokémon bom, não é um Pokémon pra batalha, assim, etc. Mas é um Pokémon que voa, o que vai nos ajudar demais. E olha que visão linda do mapa. Por cima, assim, né? Com o mod dos shaders, essa água bonita que se mexe, mano. Velho, esse mod é perfeito, velho. Sério, esse shaders aqui é disparado melhor. Então, vamos voltar aqui pra nossa casinha. Vamos tentar capturar aquele zangado aqui pela última vez. Que Pokémon é esse aqui, não? Esse aqui não é Pokémon, não. Eu quero capturar o zangado. Vai, eu vou tentar capturar pela última vez aquele Pokémon zangadão. Que ele parece ter sumido daqui. O que é que ele é? Ah, tá. Nossa, é um Pokémon ave normal. Mas é isso aí, galera. Por aqui eu vou encerrando mais um episódio de Aventura Pokémon. Se eu não me engano, é o terceiro episódio. É exatamente o terceiro episódio. Não conseguimos upar muito, né? A gente não conseguiu upar o nosso Tortite, nosso Tortinha. A gente conseguiu um Pokémon apenas pra locomoção. Porque é pra batalha, assim, essas coisas. E ele não é um Pokémon muito bom. Ele é um Pokémon do tipo planta e voador. Eu não gosto muito dele. Só que pelo menos ele voa. Então a gente vai conseguir andar bem pelo mapa aí com mais facilidade agora. Se você curte a série Aventura Pokémon, é muito importante que você deixe o like. E pegue o vídeo e mande pra um amigo. Exatamente. Eu quero muito, mas muito, muito que cada um de vocês pegue o vídeo e mande pra um amigo. Porque aí nós vamos dobrar o número de views, de likes. Vamos ganhar mais inscritos. Vamos crescer mais o canal. E vamos aumentar muito. Mas muito a minha felicidade. Porque, velho, a coisa mais legal pra mim é ver o meu canal crescendo. Sério, eu tô me dedicando muito. Eu tô me esforçando muito. E eu quero ver agora a recompensa, velho. Eu quero ver vocês me ajudando, divulgando, dando like. Passando no canal todos os dias, às 18 horas. Porque eu posto vídeo diário. Então, se inscreva se você não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E passe aqui todos os dias, às 18 horas. Demorou? Então é isso, galera. Um abraço, cachorro, pra cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Falou!